E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus, hoje pra mais um vídeo de review. E o jogo escolhido é esse aqui, Zamek, que também é o Carcaçone de Castle, pessoal. Vocês vão ver no vídeo ali que eu gravei com uma outra versão que eu tinha do jogo, porque eu tô gravando um certo assim a introdução depois que eu gravei o review. E a outra versão que eu usei é a versão clássica, que é o Carcaçone de Castle. Esse Zamek é ele lançado na Polônia, essa aqui é a versão polonesa do jogo, que tem uma arte muito mais bonita. A arte desse jogo é muito mais legal do que a do original, eu pelo menos particularmente achei. E também, nesse aqui é possível encontrar, pra comprar, a expansão do Falcão, que é uma expansão ali que era print and play no site, e aí ela também pode ser comercializada. O legal é que esse aqui, o Carcaçone, ele é do Kinesia, né? Então ele não é do Klaus. Então ele até fala que entra o nome do Klaus no jogo em algum momento, mas quem fez essa versão foi o Reiner Kinesia. E ele é um Carcaçone pra duas pessoas. Pra mim, o melhor dos Carcaçones, mais que até o clássico. Porque eu jogo muito em dois, e Carcaçone até a competição é em dois. Então ele tem umas dinâmicas bem diferentes, porque tu tem uma área cercada, e aí tu vai ter uma colocação de peças, que eu vou falar aí no review. Então quer conhecer esse aqui, o Carcaçone? Pra mim, o melhor dos Carcaçones. Vamos lá, vamos conhecer então o Carcaçone The Castle, ou também conhecido como Zamek. Este episódio tem o apoio da Távula Games. Seja você também um cavaleiro da Távula. E aí pessoal, tudo bom? Então vamos pra esse vídeo aqui, pra quem é fã de Carcaçone e vai gostar demais desse vídeo, que é pra falar desse joguinho aqui então, do The Castle, né? Carcaçone The Castle é o Carcaçone do Kinesia. Seguinte, ele tem bastante coisa diferente dos outros Carcaçones, né? Então a primeira coisa que vocês podem ver é que ele tem uma área delimitada pelos muros do castelo aqui, então, tu vai jogar dentro dessa região, tu não vai poder se espalhar pra qualquer lugar, né? Como nos outros Carcaçones, que a gente pode ir se espalhando do jeito que quiser. Ele não tem peça inicial, que vocês podem ver, e ele também tem essas pecinhas que ficam nos cantos do muro do castelo aqui, ó. Que são peças que quando tu para ali, tu pode pegar elas e elas dão uma modificadinha pra ti na regra, na pontuação, acho bem divertido isso. Então pra começar o jogo, tu vai pegar uma cartela aí. Tu pode ter assim, tu pode ter pátio, tu pode ter aqui essa torre, e tu tem que encaixar ela num desses espaços aqui, a primeira, ou cartelas seguintes, nesses espaços aqui. Então, por exemplo, eu poderia botar essa cartela aqui. Eu posso botar essa cartela aqui, tá? Porque nesse Carcaçone as coisas não tem que fechar exatamente. Por exemplo, aqui eu já teria fechado essa casa, né? Então, por exemplo, eu posso botar aqui, eu tenho esse muro aberto, e aí eu posso botar aqui o meu marcador, né? Você tem um jogador branco e preto, eu não falei, né? Cada um ganha sete meeples, sendo que um vai aqui pra pontuação, e também tu ganha essa tua fortaleza aqui, que eu vou explicar como é que funciona. Então tu vai jogando aqui, e tu vai abrindo, ó. Por exemplo, eu abri aqui, eu abri isso aqui, eu posso colocar sempre na cartela em que eu acabei de abrir, posso botar aqui. Tu também pode botar deitado no pátio, porque daí depois se aparecer, deixa eu ver aqui, ó, tu encaixar mercados, por exemplo, cada mercado no final do jogo vai valer três pontos. Então, regra do fazendeiro, mais ou menos, um bem mais simples que a regra do fazendeiro, mas a ideia é essa, ou tu bota aqui em pé. E aí tu vai completando os locais, né? Por exemplo, se eu botar essa carta aqui, ó, eu completei essa torre, e aí eu vou pontuar ela. A torre, ela pontua dois pra cada tile, aqui nós temos dois, o muro conta também, né? Então aqui nós temos quatro pontos, então o preto andaria quatro aqui, e pega de volta, né? Quando tu termina, por exemplo, eu poderia botar essa peça aqui, ó, que interessante, já botar um marcadorzinho aqui, então eu vou pontuar tanto essa casa, então eu pontaria dois pontos, e também esse castelo em dois pontos. Quando isso acontece, eu posso escolher a ordem que eu pontuo, porque isso aqui pontua um pra cada um, e isso aqui pontua dois pra cada um. Então, por exemplo, se eu tô aqui, eu posso querer pontuar primeiro aquele ali, pra eu parar aqui, ganhar essa fichinha, e depois eu pontuo essa, e ando mais dois. Então, dependendo da maneira que tu vai pontuar, isso pode ser vantagem ou não, né? Então, o que eu falei aqui no caminho, tu pontua só no final do jogo, e a outra pontuação que tem é a pontuação dos caminhos, né? Dos caminhos também, tu vai ter que colocar eles, né? Eles podem terminar assim no castelo, ou tu pode botar aqui, tá? E tu pontua um ponto também por caminho, ó. Por exemplo, aqui já teria um caminho completo, um, dois. Daqui a pouco, se fosse o branco, seria uma boa jogada de fazer isso, ó. Só pra ele pegar essa ficha aqui também, né? Os caminhos ainda, deixa eu achar aqui pra mostrar pra vocês, eles têm várias, têm as fontes, ó. Quando o caminho tem uma fonte, ele duplica. Ao invés de valer um ponto, vai valer dois. Só que, tu tem que fechar todas as bifurcações, né? Então, tu tem que cuidar disso, né? Ah, eu botei aqui, eu botei esse daqui, ó. Aí, por exemplo, esse aqui, eu posso botar aqui, vai fechar o caminho, ó. Então, esse caminho tem um, dois, três, quatro. Como tem uma fonte, oito pontos. Opa! Dez pontos, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Né? Dez pontos, eu parei ali. Então, 17, ó, viria pro 27. Uma bela jogada. Mais uma fichinha. E o jogo vai indo assim, tu vai ficar com alguns espaços vazios. Isso aqui no final do jogo, depois que acabar todas as peças ali, colocou todas as peças, sempre vai sobrar uns espaços vazios, tu nunca vai completar todo o terreno aqui. O que que pontua no final do jogo? Sempre que tu termina uma casa, tu vai botar a tua fortaleza nessa casa. Essa casa aqui tinha dois, então não foi o branco, né? Vamos dizer que ele botou uma fortaleza aqui. Vamos dizer aqui, que mais pra frente, deixa eu ver se eu consigo fazer uma rapidinho aqui, que seja possível, né? Só pra não pegar nada que não seja fora da regra. Vamos pegar aqui, e vamos pegar aqui, ó. Aqui, mas ficou bom. Vamos botar esse cara aqui pra fechar. Deixa eu pegar uma outra, e vamos pegar essa daqui. Fechou aqui, ó. Aqui tem uma fortaleza, ó. Um, dois, três espaços só, né? Essa fortaleza. Vamos dizer que essa foi a maior fortaleza do preto. Sempre que tu vai fazendo as fortalezas, tu vai contando quantos tiles ela tem. Sempre que foi a tua maior, tu bota a tua fortaleza. Fiz essa de três, daqui a pouco depois eu fiz uma de cinco. Então tu muda a tua fortaleza pra essa de cinco. Por quê? Porque isso aqui vai ser uma pontuação de final do jogo. Quem tiver a maior fortaleza, tu vai olhar o maior espaço vazio que sobrar, né? Então, sempre vai sobrar, acho que são dezesseis ou onze, são dezesseis espaços, eu acho, que sobram vazios. Então tu vai ter eles separados, né? Porque tu vai botando as peças, e tu vai dividindo as regiões aqui, né? Deixa eu botar aqui um exemplo. Um exemplo aqui, ó. Isso aqui já dividiu pelo menos em duas regiões, né? Tem essa região e essa outra grande ou não. Obviamente, vão acontecer mais divisões dessas durante o jogo, né? Tu vai ter várias divisões aqui. E no fim, tu vai ter peças bem pequenas, na verdade, aí. Regiões bem pequenas, não divididas, né? Então, por exemplo, aqui tu já tem mais duas regiões, tem três já. E aí o que acontece? O jogador que tiver a maior fortaleza vai contar os espaços vazios na maior região e pontua aquilo. Então, sei lá, sete espaços. Ele vai pontuar sete pontos e vai andar sete pontos. Tá? E também os mercados. É basicamente isso. Qualquer outra coisa incompleta, caminho, torre, ou castelo incompleto, tu não pontua. E aí que entra essa jogada dessas fichinhas aqui. Essas fichinhas, eu acho que dão o tia no jogo, porque acaba, às vezes, tu querendo pontuar pouco só pra poder pegar elas. Tu vai parar, porque tu tem que parar no cantinho pra poder. Se tu passar por ele, por exemplo, se eu passar lotado, eu não pego. Então, às vezes, é bem estratégico tu fazer uma pontuação pequena. Ah, eu tô aqui. Ah, eu preciso fazer dois ou três pontos, que daí eu vou conseguir pegar essa ficha aqui. Então, isso aqui que dá o tia no jogo. E o que essas fichas fazem? Por exemplo, essa daqui. Depois, você vai poder descartar ela pra jogar dois turnos seguidos. Tu descarta, o outro jogador não joga, tu joga duas vezes. Essa aqui, quando tu fechar um castelo, tu duplica a pontuação dela. Sei lá, tu fez um castelo de dez pontos. Tu descarta essa ficha, tu vai fazer o dobro dos pontos. Essa daqui é legal. Essa daqui, as tuas torres incompletas no final valem também ponto. Então, aquela que eu falei que não pontuaria, aqui já pontuaria. Essas aqui, os mercados, ao invés de valer três, vão valer quatro. Essa aqui te dá cinco pontos no final do jogo. Essa aqui é a mesma coisa da torre pro teu castelo, pra tua fortaleza. Também vai pontuar no final do jogo. Essa daqui duplica, é parecida com essa daqui, só que duplica as casas. Essa daqui, tu ganha mais dois na dominância das fortalezas, que é a tua maior casa que vira a tua fortaleza. Tu ganha mais dois. Se é cinco, já vai valer sete. Daqui a pouco, quando o seu jogador é seis, tu acaba ganhando aquela pontuação. Essa daqui faz os teus caminhos incompletos pontuarem. Então, tem vários tipos aqui. Eu acho que foram todos. Acho que eu não... Ah, não teve nenhum aí que eu não tenha mostrado. Então, essas fichas aqui dão uma diferença muito legal no jogo, porque tu vai querer parar em cima pra ganhar a pontuação. Então, essas são as diferenças. Não tem essa área limitada, não tem cartela inicial, tem essas fichas. É um jogo só pra dois jogadores mesmo. Então, é um carcaçone diferente. Pena que não saiu no Brasil. É um jogo bem difícil de sair. A última versão que saiu foi em 2019 na Polônia, que até que saiu um nome diferente da Mac, que tem uma arte diferente também. E é um pra quem é fã de carcaçone vale muito a pena procurar, tentar conseguir uma cópia pra si, tá? Então, quis fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês pra quem quer ter uma ideia de como é que funciona o carcaçone de castle finalmente pros fãs de carcaçone como eu, tá? Espero que tenham gostado, galera. Até mais. Valeu, aquele abraço. Tchau.